WQ 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 Quando entra o foco se move Tá lento aqui chove, claro que o povo me ouve Sou pangoloso, toco a buraca, abro fronteira Não digo lixo, nem digo a janeira O microfone sobe mesmo Angola o mundo culpita, mas eu o povo que tem feitiça Abongue no beat e caprita porque sou rara que vou ver o bicho Sou mesmo uewa da mangancha muito agressiva Me derrubar nem como a cuma só